E aí galera, beleza? Eu sou o Daniel Sherman e sou o Guitarra pra Todos. Bom gente, esse vídeo é pra resolver uma questão sobre driver, sobre pedaço de distorção. Bom, o pedal de distorção que eu escolhi é o Blues Driver, tá? Porque ele tem os comandos mais, digamos, mais comuns a todos os outros pedaços. Pois bem, a gente tem o nível, o level, aqui eu tenho o tone, que é a tonalidade, e aqui eu tenho o gain, que é o ganho, tá? São esses três botõezinhos que geram vários conflitos aí e muita gente não sabe como utilizar. Primeiro, eu preciso saber qual o objetivo do meu som pra aquela música. Essa é a grande questão aí. Então, por exemplo, eu quero uma guitarra solo, ou seja, que precisa de mais presença, que precisa de mais distorção, pro som vir com mais saturação e assim se expressar com mais vigor, né? Ou é uma guitarra base. Aí depende da situação. Tipo, eu vou tocar uma guitarra base em que eu necessito de bastante força, que eu preciso em que a guitarra seja bem cheia, aí eu vou controlar ela de um jeito ou de outro, tá? Ou eu preciso de uma guitarra base só com aquele leve crunchzinho, ou seja, um pouquinho de sujeira sem tanta saturação, sem tanta distorção. Aí eu vou regular de outro jeito. Pois bem, como eu estou falando, as possibilidades são enormes. Por isso que existe essa grande dificuldade em como controlar o pedal. Então, uma das ideias é o seguinte. Bom, o nível é o volume. Então, assim, eu preciso controlar o nível, o volume, de acordo com o som que eu estou fazendo com a banda. Eu não posso ultrapassar muitos limites pra não atrapalhar o restante da banda. E também não posso colocar com pouco volume, porque aí o som não sai. Então, eu preciso trabalhar isso com o restante da banda. E perguntar, poxa, tá legal? Tá com muito volume? Tá com pouco volume? Tá se escutando? Todo mundo tá escutando? Tá muito chiado? Tá muito não sei o que mais? Então, vai perguntando. E assim, a gente trabalha em conjunto. Essa é uma dica muito importante aí pra quem toca em banda. Pois bem, o volume depende muito do som que vai fazer. Tá? Da banda, enfim, da situação acústica do local. Agora o tone. O tone, gente, é onde eu vou controlar a qualidade do som. Se eu quero que ele seja agudo, se eu quero que ele seja grave, se eu quero que ele seja mais médio. Então, é aqui que eu controlo. Então, pra cá tá o grave, aqui tá o médio e pra cá tá o agudo. Então, nessa região eu tenho os graves, nessa região os médios e nessa região os agudos. Tá legal? O ganho. O ganho é o quanto eu vou colocar de distorção. Se eu quero pouca saturação, ou seja, na história, como foi que surgiu a distorção? Foi o seguinte. Antigamente era tudo usado com válvula. E aí, pra aumentar o volume, o pessoal colocava cada vez mais o... Aumentava a potência da válvula. E nisso eles foram descobrindo que o som ficava distorcido, saturado, ou seja, cheio, muito cheio. E com isso foi surgindo essa sonoridade mais... Quebrando o som limpo, né? Ou seja, ficava com chiados. E aí foi originando essa sonoridade de driver, né? Que tanto alegra aí muitos guitarristas de rock, heavy metal e por aí mais. Então o ganho, gente, é o seguinte. Nessa região aqui, ó. Eu tenho o ganho de maneira moderada, né? E aqui no meio, eu acho que é a região que é mais tranquila, digamos assim, né? Em que normalmente a gente usa nessa região aqui. E nessa região, é onde eu tenho realmente o som saturado. Então, saturação. E aqui, pouca saturação, né? Muita saturação e pouca saturação. Pois bem, é importante saber controlar isso daí. Então vamos a exemplos práticos. Bom, meu nível depende muito do som que eu vou fazer, já falei. Agora o tone. Eu quero, digamos, uma guitarra em que ela não precise ser tão estridente, tá? Então eu vou trabalhar com o tone bem aqui nessa região. Então eu estou fazendo uma guitarra base. Eu não quero muita saturação, porque eu quero uma guitarra suja, porém não tão suja. Então eu vou colocar meu ganho mais ou menos nessa região. Olha como fica esse som trabalhando nessas duas regiões aqui. Percebam que o som ficou claro. Ficou, obviamente, com pouca distorção. Claro, está bem distorcionado. Acho que existe essa palavra. Porém, eu consigo definir o acorde, tá? Olha como fica claro. Eu consigo enxergar bem o acorde que eu estou tocando. Enxergar com os ouvidos. Bom, gente. Então, como guitarra base, eu posso trabalhar dessa forma. Assim eu consigo fazer os ritmos, né? A parte mais... Percebam como fica bem claro o som do acorde. Agora vamos trabalhar, digamos, uma guitarra solo. Aí eu posso colocar mais ganho. Olha como vai ficar interessante. Eu vou trabalhar nessa região aqui de cima do ganho. E deixar a minha tonalidade mais ou menos nessa mesma região que eu trabalhei. Então, o ganho está aqui no meio, tá? E a minha tonalidade continua aqui nessa região. Olha como já altera. Viu como ficou muito mais... Ficou muito mais vontade de aparecer, né? Só que eu perco um pouquinho da definição. O som não é que não fica definido, mas perde um pouquinho mais. Então, para solos, começa a ficar mais interessante. No caso, eu estou usando o meu rambunque da Ponte, tá? Ó. Para solo, percebe como ficou legal? Como o som trabalhando de corda por corda, o som fica mais bem definido, né? Ele fica mais presente, né? Então, trabalhando com o ganho nessa região, o som para o solo começa a ficar mais bacana. E a minha tonalidade, trabalhando nessa região, o som fica um pouquinho mais fechadinho. Porém, acaba aparecendo também, porque eu coloco mais ganho. Agora, vamos colocar o tone aqui pelo meio. Olha como vai ficar interessante aí esse som. Já vai ganhar muito mais brilho. Perceba que ganhou muito mais brilho, não é verdade? Então, quando eu trabalho com o ganho aqui pela região central do ganho, e a minha tonalidade aqui na região do grave para o médio, eu tenho ainda um som um pouco fechado, porém com mais presença. Agora, eu vou pegar o tone e vou colocar muito mais de médio para agudo. E o meu ganho aqui no meio. Olha como vai ficar bem mais estridente. Viu como ficou? Ah! Eu quero aparecer! Então, isso para o solo, dependendo do tipo de som que vai fazer, fica bacana. Agora, eu vou colocar o ganho mais aqui para a região de muita saturação. Aí, é aquele som mais heavy metal, mais metal, né? Olha como ficou muito mais para frente. Mudou bastante o som. Então, galera, é o seguinte. É lembrar dessas situações. Vou usar a guitarra para solo? Vou usar a guitarra para base? Então, vamos trabalhar da forma como eu expliquei. Trabalhando para essa região da tonalidade, eu tenho sons graves para médios. Nessa região da tonalidade aqui, sons médios, essencialmente. E nessa região, para esse lado aqui do tone, médios para agudos. O ganho. Quanto mais eu coloco para esse lado do ganho, eu tenho pouca saturação. Aqui na região do meio, a saturação mediana. Do meio para frente, muita saturação. Então, para o solo, se eu trabalho num som mais, digamos, padrão, eu posso colocar minha tonalidade aqui no meio e a minha saturação, meu ganho aqui no meio também. Ele está no meio termo. Mas se eu quiser um pouquinho mais de presença, eu aumento um pouquinho o meu ganho. Não coloquem muita saturação, porque acaba que atrapalha, embola um pouquinho o som. Então, tem que tomar muito cuidado com essa questão da saturação. E o tone, quanto mais agudo eu coloco, mais estridente vai ficar o som e menos definido, por conta das frequências. Então, é ideal trabalhar nas regiões medianas. E volume, nunca esqueça, não atrapalhe o seu amigo do lado. Coloque num volume que você vai escutar e que vai funcionar para ti, mas não atrapalhe o restante da banda. Não queira ser o rockstar solitário da banda. Trabalhe em conjunto sempre. Ok? Então, essa foi a resolução do problema em relação aos pedais de distorção. Beleza? Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho